Ei seus lindos, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um mini avatar grátis aqui no Roblox Então pessoal, já estou aqui na parte do meu avatar e a primeira coisa que eu vou estar fazendo é mudar o nosso corpinho Eu vou colocar esse Roblox boy bem aqui, vou estar clicando no botão de mudar Para que a gente fique 100% quadradinho e comece 100% do zero A primeira coisa que eu vou fazer vem na parte das cabeças e corpos E vamos ir na parte dos troncos pessoal Aqui na parte dos troncos eu vou ter vários troncos, todos eles são grátis, eu nunca comprei nenhum tronco Mas assim, existem alguns troncos que você pode estar usando Um que eu gosto bastante são esses plushes, esse chip aqui Atualmente ele não está mais grátis, mas ele já foi grátis Então se você tiver esse tronco bem aqui, que são o Tibi, o Tibi Dog, use ele Ou qualquer algum desses troncos Tibi, porque eles são muito bonitinhos e eles já foram grátis Esse também já foi grátis, vocês podem estar usando Mas se por caso você não tem esses troncos aqui, eu vou ensinar outro tronco que você pode estar usando aqui na parte do Marketplace Você vai clicar aqui nos três tracinhos e vai pesquisar pelo personagem que se chama Dele É D-E-N-N-Y, ok? E aí vai estar carregando todos os personagens e vai aparecer ele aqui em primeiro lugar O personagem é esse bem aqui, não é esse de blusinha azul, é o do blusa amarela Esse com a blusinha listrada Você vai estar comprando ele bem aqui com esse botãozinho Clicando aqui você já vai adquirir o primeiro personagem E aí você pode estar usando aqui essa skin dele, tá bom? Eu vou colocar a skin dele, mas ela é uma das opções grátis que estão no momento Agora pessoal, vamos vir na parte dos bracinhos Aqui no Left Arm, você pode colocar qualquer braço O braço não vai interferir muito no estilo ali do nosso personagem Mas tente colocar bracinhos que ficam menores Esses daqui são do Miniman, eles não estão mais grátis O que eu gosto muito é do Tibi, esse bracinho bem aqui Eu acho que vou deixar o do Tibi Mas gente, não faz diferença muito não, aí vai do seu gosto mesmo Você pode colocar até esses clássicos aqui, olha Quadradão, esse daqui Ou um que já vem com o seu próprio personagem Se eu não me engano, esses daqui, olha Já vem com a sua personagem E esse também pode ser que você consiga colocar Mas eu vou colocar aqui o do Tibi Dog Que é o que eu achei mais bonitinho Então se você tiver esse braço e quiser fazer com o mesmo bracinho Você pode ir colocando também o do Tibi Dog Vou colocar desse lado e também do outro E já estamos ficando assim Agora pessoal, a parte mais importante que é as perninhas Tem várias opções de mini perninhas A que eu mais gosto pra que ela fique bem, bem pequenininha mesmo É as perninhas do Turkey Essas bem aqui Mas lembrando que a gente vai ter que usar uma calça Pra cobrir essas perninhas Mas se por acaso você não tiver a perninha do Turkey Eu vou mostrar outra opção que você pode fazer Você vem aqui na parte do Marketplace Nessa bússolazinha E aqui pessoal, você vai pesquisar pela personagem personal Chama Clyde Acho que é assim que se escreve Se eu escrever do jeitinho que eu escrevi aqui E vai aparecer essa personagem bem aqui A Clyde E você pode estar comprando ela, tá bom? Essa é a personagem É só clicar no botão verde E aí pessoal, voltando na parte de customização A gente vai conseguir estar personalizando essa perninha Se você não tiver a perninha do Turkey Ou se você não gosta desse tipo de perninha Você vai estar usando a da Clyde Que a da Clyde é essa Xbox F, tá? Essa Xbox F aqui Eu sei que muita gente fica confuso Mas a perninha da Clyde é essa daqui Eu vou estar usando a do Turkey pra mudar um pouquinho E vou colocar aqui o Right Leg Mas como eu disse Se você não quiser usar a do Turkey Pode usar a da Xbox F Olhem só como ele já ficou bem pequenininho Ó, aqui também tem a Xbox F Que você pode estar equipando Já estamos super pequenininhos e fofíssimos Mas pra gente ficar ainda menor Vamos vir na parte da build E vamos estar diminuindo Se seu body type não estiver aqui Tipo assim, você diminui no máximo E no body size Você vai estar diminuindo ainda mais Pode deixar mais fofinho ou mais magrinho Eu geralmente deixo no meio E a cabeça a gente também vai deixar na menorzinha Lembrando que é importante deixar no R15, tá bom? Agora pessoal, já estamos na verdade com a skin montada Só que óbvio que ela ainda não tá bonitinha Pra deixar mais bonitinha A gente vai vir na parte das roupas E vamos estar equipando roupinhas 3D Inclusive tem até essa aqui com barriguinha de grávida Fica muito engraçada Não dá pra não ser 3D, tá pessoal? Com esse corpinho aqui Tem que ser roupinha 3D Todas essas roupas que estão aqui Elas são 3D E são roupas que eu peguei grátis Eu não gastei nenhum Robux com elas As calças Se você colocar aquela da F-Box Você consegue colocar elas diferente Mas nesse caso eu vou ter que usar essas daqui Que são mais 3D, ok? Então eu vou estar colocando uma bem aqui Vamos estar colocando essa daqui mesmo E bom pessoal Agora a gente vai vir depois na parte do head body de novo E vamos vir aqui na parte dos cabelitos Bem aqui E aqui você pode pôr o cabelo que você quiser Tem vários vídeos aqui no canal Ensinando a pegar cabelinhos grátis Esse aqui é um grátis Que eu acho que fica bem bonitinho E você pode pegar essa personagem Ser Malins E aí você consegue usar o mesmo cabelo E tem vários outros cabelinhos grátis Aqui no canal, tá? Inclusive esse daqui Olha, é um cabelinho grátis Que eu já peguei no canal Tem vários Esse aqui é o meu favorito Que eu vou usar Que é da Twice Blonde Pinktail Se você tiver Eu recomendo que você use E também você pode mudar a face Colocar um rostinho mais bonitinho Tem vários rostos Todos esses foram de graça Eu adoro esses rostinhos Eu usei isso Então você personaliza ali Essa personagem do jeito que você quiser Colocando os acessórios Que você mais gostar Todos esses acessórios Que eu vou estar colocando Na minha personagem Todos eles foram de graça Tá bom, pessoal? Esse daqui é o resultado final Olha que bonitinha Essa mochilinha de costas Então eu vou estar entrando no jogo Só pra gente estar testando Como é que fica a skin Dentro do mapa Gente, olhem só Que gracinha Eu vou tentar pegar aqui Uma baconzinha normal Pra vocês terem uma noção Olhem só, gente Ah, volta aqui, garoto Olha aqui, ó Esse pessoal, gente Acho que vocês conseguem ver Olha que bonitinha, gente Ela fica quase metade Aqui, ó Essa menininha, ó Ela fica quase no ombrinho Da outra personagem É muito fofinha, gente E essa skin é 100% gratuita Até mesmo as roupinhas Que eu tô usando Então se você chegou Então se você chegou até o final do vídeo Comente a palavra Arco E desculpa Dando um likezinho Todo mundo que comenta Essa palavra E esse foi o vídeo Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti